Música Thiago Luiz, Paraná já recompõe a defesa Thiago Luiz trabalhou com o Patrick, foi dessarmado pelo Johnny Aí o Paraná tem a chance de um bom contra-ataque Renatinho levou, vai na jogada individual Falta do Filipe O Alex também foi um pouco exagerado, não é pra tanto Reclama, vai lá, poxa, devolve a bola Mas na chegada por isso, vamos ver o lance Domina Johnny Tenta partir, apertam o Fábio Santos Biteco, vai na dividida A bola pelo alto, tirou o Thiago Sobrou com o Cazares, recupera Johnny Para o Paraná, dominou, mandou de longe Mandou pra fora Alô cartoleiro, quem foi Deu uma de zagueiro, literalmente Nazário tenta apostar a corrida com o Johnny Johnny No vigor físico, tomou-lhe a frente, começa de novo O Paraná Clube, tem jogador na beirada Já já, centroavante, Pedro Portoluso É, né E vou dizer uma coisa, o Christian De Souza Gosta de jogador Inclusive ele O Portoluso Era titular do time Aí o Filipe Não controla o Alex Santana A bola sobra pro William Farias Puxa o Vitória pro ataque A bola resvalou no Johnny Ele corre, se esforça pra evitar a saída pela linha lateral É recompensado pelo esforço Tocou a bola no meio pro Alex Santana Tá pressionado André Lima vai lá Dá um calor Caiu a bola do Atlético com o Gabriel Perde uma chance de ouro o Paraná A bola volta ali com o Johnny Johnny tenta partir Vai pra cima Carrega ali na vontade Lançamento e água escoda de cabeça Não de falta A bola é do Clayton Xavier Partiu Vitória Tocou pro André Lima Deu um toquinho de calcanhar pro Bruno Ramirez A bola foi muito curta Recupera o Paraná Tenta sair na tampa Olha o Johnny Esticou pra corrida do Robson O Andrade tomou a bola dele Wesley Estica a perna Briga por baixo o Johnny Recupera a bola o Paraná Tá valendo Aniversário na competição Mais quatro Vamos ter jogo até 49 Johnny estica a perna Joga a bola pra fora Desarmado pelo Fábio Santos Elias Johnny vem pra recuperação Leandro Villela O Pio recua a bola Renatinho Aperta Thiago Luiz Johnny vai disparar De longe Bateu pra fora Torcedor do Paraná vai junto Sente uma boa perspectiva finalmente pro Paraná no jogo Johnny tomou distância Partiu pé direito A bomba passou do lado Na trave esquerda do Fernando Miguel e foi embora Vilaron 35 minutos e o jogo Vila O detalhe é que o Paraná conseguiu essa falta Bem cobrada ali pelo Johnny Levou perigo Pedro Bortoluso É boa pro Johnny A inversão da jogada pro Guilherme Biteco Dominou lá na lateral da grande área Contra o Patrick Ganhou o lance O cruzamento do rasteiro Olha a bola pra área Sobrou com o milho Vai marcar Gol Fogo 1-0 para o Sport Gol do Roger Na ida O Botafogo já venceu no Rio de Janeiro por 2 a 1 Aumenta sua vantagem Olha o Robson Estava também trabalhando o futebol paulista no Água Santa Ainda um pouco Recua a bola pelo meio Johnny Vai partido Cristóvão lá na lateral Bola alçada Cristóvão Recebe Eduardo Brock Pelo meio Johnny Já vamos passar dos 45 Guilherme Biteco Limpou Rolou na área Pedro Bortoluso O Vitor saiu Olha o chute Bola rasteira Vitor desviou O tempo aqui é em Curitiba E ainda hoje você acompanha mais Série B Na sequência tem América Mineiro e Goiás Direto de Belo Horizonte Olha o milho Escapou Levou pro pé esquerdo Disparou pra Joel segura a bola Abaixa a cabeça Imprime velocidade Fábio Santos Na linha de fundo Cruzamento Tinha bem colocado o Johnny Sobra gols de diferença 3 a 0 né Pra se classificar direto Aí vem o Vitória Chega no lance Pra tirar o Johnny Ou vencer até Segura a bola Vai na habilidade Robinho insistiu no lance Procura ali a jogada Tenta arrumar uma falta Chega arrepiando o Johnny Gilvan Gilvan toca na lateral Pro Peri Chega no lance Johnny Aí ele derrubou o Cristóvão Lateral pro Paysandu no ataque Peri Correu na linha de fundo Conseguiu atrasar a bola Wellington Júnior Chega Johnny na cobertura E joga a bola pra escanteio Jack it up Jack it up O primeiro momento do segundo chega o Biteco para tentar chutar. A bola ficou dividida e o Johnny sempre com muita disposição chegando para trabalhar. A bola passa ali na frente do Felipe Alves. Escorou de cabeça o Johnny. Cristóvão. Escorou de cabeça o Johnny. Escorou de cabeça. Escorou de cabeça. Escorou de cabeça. Escorou de cabeça. Obrigado.